Quero agradecer a Ti, Senhor Porque em Ti eu posso ser Muito mais que vencedor Cozades do mal eu enfrentei No Senhor eu confiei E de todos me livrou Hei de caminhar um pouco mais Rumo à glória celestial Pois contigo quero estar Sei que outros embates eu terei Mas em Ti triunfarei Pois Tu me ajudarás Muito obrigado, meu Senhor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em Seu amor Caminhando sempre vou Até o dia final Sempre seguirei a Ti, Senhor Mesmo se o sol se for E a escuridão chegar Muito em breve novamente vou Contemplar o esplendor Da presença divinal Isso me fará compreender Que as lutas do viver Não se podem comparar Com a glória que vou receber E pra sempre vou viver Nas moradas eternas Nas moradas eternas Muito obrigado, meu Senhor Pois de todo o temor Pois de todo o temor A minha alma livre está E confiarei em Seu amor Caminhando sempre vou Caminhando sempre vou Até o dia final 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 Meu Deus